Sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal TecTutos, eu sou Caio Vinicius e hoje eu estarei ensinando vocês como criar um grupo de graça no Raid Call. Se você não tem condições de manter uma hospedagem de TeamSpeak, o Raid Call pode te ajudar com seu serviço gratuito. Se você quiser assistir os vídeos de como criar ou hospedar o seu TeamSpeak, os links estarão na descrição do vídeo, bem como o link de download do Raid Call. Aqui no site, depois que você abrir, você vem na opção baixar e no botãozinho de download você baixa a versão 8.1.8. O programa é bem curto, o download vai ser bem rápido e a instalação também é muito simples. Você terá que fazer uma conta no Raid Call para poder acessar o aplicativo. Bom, então depois que você instalar, na hora que você for abrir, ele vai pedir a tua conta, a tua senha e daí você clica lá em criar uma se você ainda não tiver. Tá bom? Eu pesquisei o programa e só encontrei em três idiomas, em russo, mandarim e inglês. Creio eu que o mais compreensível é o inglês. Se o seu estiver em qualquer outro idioma, você pode vir aqui nesse botãozinho em cima de option e clicar em languages. E aqui você escolhe se você quer inglês, russo ou mandarim, tá bom? O meu eu prefiro o inglês. Então, para criar o grupo, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, Create My Group. E aqui você tem três opções, três categorias para o seu grupo. Pode ser um grupo de games, tá? E aqui você pode escolher quais jogos você vai utilizar. Aqui você pode escolher quatro, tá bom? Você só vai clicando aqui, olha. Depois clica aqui em Next. E daí você vai colocar o nome do grupo e o objetivo, tá bom? Eu vou criar um grupo de entretenimento, tá? Então eu vou colocar aqui o nome do meu grupo de Tech Tutus, que é o nome do canal. E o objetivo do grupo, o propósito, o que eu vou fazer nesse grupo? Vou colocar aqui apenas Video Aulas, tá bom? E a gente vai clicar aqui em Create, que significa criar. Vai demorar alguns segundos e o seu grupo vai estar criado já, tá bom? Olha só, parabéns, seu grupo no Rate Call foi criado com sucesso. O nome do grupo, Tech Tutus 05, o tipo de entretenimento. E o ID do grupo, que é essa sequência de números que você vai utilizar para compartilhar com seus amigos para eles poderem entrar no teu grupo, tá bom? Então você clica aqui em Entrar no Grupo agora, ele vai carregar. E aqui você já tem a interface do seu grupo no Rate Call, de graça aí para você compartilhar com seus amigos, tá bom? Aqui nessa engrenagenzinha você pode ajustar as configurações aí de acordo com o seu gosto, tá bom? Nesse maiszinho aqui você convida outras pessoas do Rate Call para visitarem o seu grupo. Você digita aqui o nome da pessoa e clica em Convidar, tá bom? E você pode também criar aqui, da mesma forma lá no TeamSpeak, você pode criar uma sala. É só você apertar com o botão direito nessa área, clicar em Create Channel. E aqui você digita o nome do canal que você quer criar. Vou colocar aqui Recepção, vou dar um OK. O canal aqui já está criado, é só eu clicar e eu já estou conectado nele. Para falar é só apertar F2, você vai ver o microfone animado aqui, tá? E o ícone bem do lado do seu avatarzinho aqui, tá bom? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem rápido, bem simples. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida ou quiser fazer uma sugestão de vídeo, postem aqui embaixo nos comentários. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para ajudar na divulgação. E se inscrever no canal para receber os nossos vídeos a cada vez que eles forem postados. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Falou!